meus queridos eu vou provar para os amigos aqui nesse vídeo que dá para ganhar muito mais de 10 mil reais por mês e tá fácil para quem não sabe nada de canal Dark pessoal eu vou te mostrar passo a passo como fazer esse canal Dark aqui tá muito fácil meus queridos um canal Dark da Ucrânia fazendo um vídeo por dia de três minutos os vídeos impressionante esse nicho de canal Dark eu vou provar para os amigos aqui olha só esse canal Dark que eu vou mostrar passo a passo na prática como que tu vai fazer de graça sem saber nada de YouTube de canal Dark e olha só meus queridos dois avisos que eu vou passar para os amigos aqui olha o que eu vou fazer só hoje para quem tá assistindo esse vídeo eu baixei mais ainda o meu treinamento o valor dele promocional corre que é só até hoje amanhã o meu treinamento vai subir de valor vai subir não vai ser mais por esse valor acabou e eu baixei mais ainda para o amigo e amiga não ficar de fora e olha só para os últimos que for fazer a mentoria comigo hoje eu baixei pela metade do preço promocional para quem não assistiu o vídeo de ontem eu não fecho mais nenhuma mentoria com ninguém definitivamente amanhã o amigo e amiga pode ser contemplada para poder fazer a mentoria comigo e ainda quem for fazer a mentoria ter acesso gratuito ao meu treinamento o viver de monetização para os últimos agora inacreditável que eu tô fazendo agora e nós vamos bater um recorde de metro quadrado de pessoas vivendo agora de canal Dark em 2024 porque eu vou me dedicar para fazer fazer as entrevistas com os mentorados agora já na outra semana eu não paro mais eu vou passar o mês de abril e maio entrevistando mentorados faturando mais de 20 e 30 mil por mês com canal Dark e RPM alto acima de 10 dólares eu só vou mostrar resultado agora e nós vamos para o topo juntos pessoal nós vamos fazer revolucionar canal Dark no YouTube em 2024 o meu canal do YouTube vai bater o recorde entrevistados e vamos esse ano por metro quadrado corre dá tempo link aqui embaixo na descrição fica aí com esse canal Dark inédito e eu vou te mostrar na sequência passo a passo como editar como fazer do zero sem o amigo e amiga saber nada de YouTube o segredo agora é outro então meus queridos olha só esse canal Dark fácil fácil de fazer fazer pessoal sem o amigo e amiga saber nada de canal Dark eu vou mostrar para os amigos aqui de graça nesse vídeo na sequência eu vou mostrar como que tu pode editar fazer toda a edição ali com imagem de fundo sem direitos autorais como que dá para fazer uma thumbnail simples a capa aqui para o canal tudo pessoal na sequência aqui passo a passo olha só antes já vou provar para os amigos que o canal tá monetizado tá porque eu tenho a extensão nevlex que tu consegue ver se o canal tá monetizado ou não tá e olha só pessoal é só traduzir para o português que vocês vão saber do que que se trata né o canal Dark em si qual que é o nicho já tá falando aqui no próprio nome do canal Dark né traduzir toda a página para o português história curta de trapaça o legal pessoal que são histórias curtas e tá bombando esse canal Dark olha só claro em algum momento ele vai ter algum vídeo de mais de uma hora mas não é o tamanho do vídeo que bomba né olha só esse vídeo de três minutos aqui ó de três minutos pegou 7 mil views a 14 horas atrás muito mais do que esse de uma hora e vinte minutos então não é não é tempo de vídeo é a história em si que chama a atenção e a maioria dos vídeos é vídeos curtos de três minutos e pouco pessoal geralmente são comunidades fóruns que existe no site chamado red.com tá aparecendo aí pra vocês aí tá eu já expliquei como é que funciona para a gente poder tá pegando essas histórias lá dentro do red é de graça tá pessoal são de pessoas anônimas que não se identificam por isso não dá direitos autorais muito nome e não vai ter problema com as políticas políticas aqui do YouTube por causa disso tá o YouTube ele sabe que as pessoas anônimas que não se identificam só que tu não precisa ir lá no fórum do red entendeu para ficar caçando as histórias já pode pegar desse próprio canal Dark aqui as histórias e começar a modelar para outros países inclusive inclusive pessoal esse canal Dark aqui ó ele é da Ucrânia ele foi criado na Ucrânia tá vendo ó se inscreveu em 27 de agosto de 2013 não tem nenhum ano ainda de canal Dark já bateu quase 6 milhões de visualizações o canal é da Ucrânia só que ele fez para os Estados Unidos por isso que eu tô falando meus queridos nós temos que sair da fila da bolha e outra coisa para quem chegou até aqui bem lembrado né a a Rússia voltou a monetização se tu criar um canal Dark desse por exemplo para Rússia tu vai pegar RPM alto e um canal Dark desse por exemplo nos Estados Unidos não baixa de um dólar de RPM olha só pessoal o Social Blade aqui impressionante fazendo um vídeo por dia né olha aí mais de um milhão de visualizações pessoal mais de cinco mil dólares é só dividir para dois aqui que tu vai chegar no valor mais exato que esse canal tá ganhando pessoal porque o Social Blade valor mais alto ele te dá né uma média para canais que tem RPM de três dólares né a cada mil visualizações três dólares mas pelo menos a metade esse canal tá ganhando eu tô falando para os amigos que tá fácil ganhar 10 mil reais por mês sem saber nada de canal Dark no YouTube pessoal já tô dando o caminho de graça para os amigos aqui claro que é importante fazer um treinamento entendeu seguir um passo a passo até para o amigo aprender como que se faz as configurações avançadas para canais Dark em vários idiomas lá no meu treinamento tá o link aqui na descrição corre que hoje é o último dia com o valor mais promocional que eu já fiz pessoal não perde tempo de ser meu aluno e minha aluna amanhã nunca mais eu vou poder fazer por esse valor que vai subir o valor amanhã conforme eu falei no início do vídeo tá olha só pessoal mais de cinco mil dólares é só dividir para dois depois mas primeiros vamos ver quanto é que dá aqui multiplicando pelo preço do dólar né que tá na faixa de cinco reais até a data de hoje então tá dando 25 mil dividido para dois ali digamos que o rtm é um dólar um dólar um dólar e cinquenta e tudo tá pagando para esse canal no mínimo 12 mil reais pessoal olha aí mais de 10 mil por mês se a gente faz um canal Dark desse para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar por exemplo pegar um país com rtm alto geralmente países no norte de cada continente por exemplo para Noruega para Finlândia para Suécia que são países escandinavos nórdicos lá o rtm é muito alto o rtm do canal Dark desse aqui é de 10 dólares pessoal nós estamos falando é só multiplicar por 5 um canal desse ganharia brincando lá na Noruega de 50 mil a 60 mil por mês só que as pessoas elas não acreditam e eu tô falando que é assim funciona eu vou começar a colocar resultado de mentorados agora vou começar a entrevistar mentorados com rtm de 10 20 dólares impressionante e olha só meus queridos que barbada criar esse tipo de canal Dark eu vou mostrar na sequência passo a passo como que tu vai fazer na prática de graça eu vou dar play pros amigos verem como é que é esse vídeo olha aí meus queridos só um áudio de fundo com a voz sintética e uma imagem aqui de um carro passando aqui entendeu deve ser uma filmagem aqui uma gravação da pessoa eu vou mostrar passo a passo na sequência aqui pessoal do que é esse tipo de canal Dark é só pegar e traduzir aqui ó para o português que vocês vão saber ó uma mulher adulta me ajudou mais do que apenas no trabalho minha sogra é uma mulher mais linda do mundo traição da sogra a sogra sempre ajudar a tia é tipo assim racionado a sogra traição a o genro aqui tá vendo ó tio tia mãe a mãe de uma amiga apareceu bem na hora tipo assim histórias de trapaços né envolvendo ali é mãe sogra algo do tipo entendeu a mãe do amigo ó eles namoram muito é muito irregularmente não então na hora atraindo ó na hora atraindo traição algo do tipo entendeu ó eu gostei do vizinho e essas capas aqui é muito fácil de fazer de colocar essas pessoas as imagens para chamar atenção dessas mulheres aqui mais sensuais até mas é velhas né mas uma pessoa com mais idade ali parecendo ser mais nova isso isso aqui chama muito a atenção tá pessoal isso aqui é fácil de fazer tem aplicativo aí tu consegue envelhecer a pessoa pegar uma pessoa ali né o corpo ali mais jovem de biquíni claro de preferência de frente aqui para não ter problema né mostrar as partes mais de costa não mas no caso aqui eu já tô dando a uma ideia para usar não tem problema aí tá então aqui tu vai pegar o aplicativo às vezes até colocar a pessoa mais velha ali então já tô dando o caminho para os amigos aqui fica na sequência como que tu pode fazer um vídeo desse aqui ó muito simples de fazer passo a passo com a voz sintética não tem nem música de fundo e na edição lá que eu vou mostrar para os amigos na sequência que eu ensino colocar uma música de fundo ali tá pessoal então fica aí na sequência como ganhar 10 mil por mês hoje tá muito fácil corre meus queridos o importante é sair da fila pegar países com a IPM alto e modelar esses canais para o mundo todo o Raul Segredo agora é outro fica na sequência aí com a edição então meus queridos qual que é o primeiro passo que que eu faria primeiro passo aqui é a gente definir o vídeo que a gente vai modelar tá bom olha só já tô aqui na tela do meu note e o vídeo que eu escolhi é do canal R Space isso aqui pessoal tô dando de exemplo o amigo pode modelar de qualquer canal né que conte alguma história fictícia do Reddit ou histórias reais de algum lugar entendeu pessoal geralmente são histórias do Reddit entendeu mas então tu escolhe o vídeo conforme eu tô falando eu tô fazendo aqui tá olha só eu já traduzi a página para o português tá porque o título pode ser que eu pode mudar um pouco se tu quiser não precisa não precisa ser o mesmo título que tá aqui mas eu escolhi esse vídeo aqui porque eu achei a história interessante tá como vai ser um tópico relacionado a tipo assim a vingança a traição algo do tipo né conforme eu tinha falado para os amigos eu tenho um canal monetizado na Espanha nesse tipo de tópico então meus irmãos olha só meus queridos como que a gente faz primeiro passo é pegar e copiar o link tá do vídeo que a gente escolheu para modelar esse vídeo aqui desse canal o R Space e aí meus filhos olha só já tá até a capa do vídeo aqui qual que é o site que a gente vai usar a gente vai usar esse site aqui ó para poder mostrar a transcrição descrição que para mim é um site mais rápido que mostra toda a transcrição falada de dentro do vídeo todo o texto falado ali é a única coisa que a gente vai pegar desse vídeo pessoal é o texto não é o vídeo do canal porque senão pode dar problema aí tá com direitos autorais então para a gente não ter problema vamos pegar só o texto aqui a thumbnail a capa eu vou modelar vou fazer parecida também eu vou colocar depois ali uma mulher ali na capa vocês vão ver como é que eu vou fazer a thumbnail vou deixar para o final aqui do vídeo aqui tá bom aí eu vou entrar nesse site aqui que é o site ytscribe.com tá digita aí na google ytscribe.com bom e aí vocês vão colocar o link desse vídeo aqui a url tá desse vídeo aqui vai colar lá e já vai mostrar a transcrição de cara aqui e aí eu vou vir aqui ó no copiar ó dou um clique aqui já copiou aqui todo o texto é falado dentro desse vídeo aí eu vou aqui no google tradutor qual que é o próximo passo pessoal corrigir o texto algo errado então eu vou vir aqui no inglês ó claro aqui ó só até 5.000 caracteres a google consegue traduzir para um outro idioma tá só até 5.000 tem que fazer por parte aqui tá depois eu volto aqui pega outra parte aqui traduzo de novo tá beleza eu vou traduzir todo o texto aqui para o português porque aí o que que eu vou fazer eu vou corrigir esse texto eu vou copiar tá eu vou vir aqui embaixo ó vou vir aqui copiar copiar aqui todo o texto para português e vou abrir esse texto tá pessoal e aqui no estudo eu uso o word a outro pode usar o bloco de notas para mim é mais fácil word porque porque aí eu venho aqui coloca o texto tá e eu começo a corrigir aqui separando por parágrafos entendeu tipo assim ó cuidando a pontuação ali ponto vírgula tudo certinho para quando tu for usar a voz narrativa do clipchamp a voz da microsoft entendeu que eu vou mostrar aqui de forma gratuita tá eu faço tudo no filmora tá pessoal mas as pessoas com elas tu pode usar ali o clipchamp o cap cut também tá da tua preferência editor pessoal tem que ser da tua preferência tá hoje eu faço tudo no filmora só que eu tô mostrando como que a gente faz da forma gratuita sem precisar pegar pegar a licença ali do filmora hoje onde hoje o filmora o treze né já tem ali as vozes da microsoft já tem tudo ali as legendas automáticas mas para quem não tem condições está começando agora pode usar da forma gratuita lá gratuita né usando o clipchamp ou cap cut tá então esse seria o próximo passo é o corrigir todo o texto ali aqui eu já deixei definido o título do né do vídeo que eu mudei alguma coisa ali no título tá que eu achei mais interessante que vai chamar mais atenção depois que eu corrigir tudo pessoal eu vou copiar de novo tá todo o texto corrigido ali porque em algum momento o outro canal ele pode estar falando o nome dele no canal rspace entendeu dando boas-vindas só que eu tenho que colocar o nome do nosso canal tá do meu canal então alguma coisa ali introdutória eu vou mudar depois qual que é o próximo passo aí tu vai colar o texto né corrigido aqui dó do word que eu corrigi aí eu vou abrir uma outra aba do google tradutor e vou traduzir para o espanhol porque eu vou criar esse canal da espanha no espanhol pessoal tem vários países não é só espanha tá tem muito país aí que tu pode estar criando canal aí para contar histórias fictícias e reais do red ou outras histórias aí tá anônimas então pessoal depois que eu peguei ali o texto né traduzido para o português corrigido do jeito que eu quero dando as boas-vindas para o meu canal aí eu vou copiar aqui ó para o espanhol todo o texto copiado e vou lá no clipchamp vou colar aqui tá vou abrir o clipchamp eu vou vir aqui em conversor de texto e fala isso aqui é muito simples tem tutorial aqui de como usar as vozes a como usar a voz sintética do clipchamp de graça aqui no youtube tá essa que é a verdade de graça então já tem lá no meu treinamento ensinando também nos últimos modos tá bom pessoal entra aqui escolhe a pessoa a voz eu escolhi aqui a francisca tá a e eu vou escolher aqui ó olha só o espanhol da espanha porque tem vários vários idiomas no espanhol tem vários espanhóis aqui tá aqui cadê o espanha espanha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui no e ó tem vários espanhóis espanhóis aqui tá vendo ó tem o espanhol da argentina da bolívia são vários países que falam idioma espanhol eu vou escolher o espanhol da espanha que para mim é o padrão tá ó ele já deu aqui para mim aqui eu vira pode ser vou deixar eu vira que vai ser a voz que eu escolhi olha só vou dar play já porque eu já tinha salvado aqui tá eu vou clicar no botão salvar e aí já vai vir direto para cá o clipchamp a voz narrada pela elvira olha só como é que ficou olá bienvenidos a todos a outra história compartida en reddit el auditorio de la universidad estaba en calma e silencio cuando emily harris comenzó su clase de filosofía emily ó pessoal de cindade a densidade padrão tudo no padrão aqui a voz aqui não precisa diminuir a voz nem aumentar é padrão mesmo tá e o pessoal entende mesmo a tradução da google tradutor é quase que perfeito não existe perfeição em algum momento pode errar e ficar desconecto mas a pessoa vai entender tá por isso que é importante tu traduzir para o português como eu fiz fazer tudo certinho corrigir ali para não ter problema não tá e usar o espanhol aqui da espanha aqui para mim é o padrão de todos todo mundo vai entender em vários idiomas tá em vários países aí tá qual que seria o próximo passo depois eu já tenho a voz narrada aqui claro vou exportar né vou escolher aqui ó eu vou fazer o 480 tá e aí já vai tá salvando para mim aqui já tá exportando ó já tá exportando tá vendo depois que eu peguei a voz narrada ali aí sim pessoal agora nós vamos para edição que é a parte final aqui depois nós vamos para tambineio tá bom na sequência aqui então meus queridos o próximo passo agora é a gente poder editar o nosso vídeo agora no filmora tá eu tô usando o filmora aqui na versão tô mostrando os amigos como que a gente faz na versão gratuita tá porque o filmora 13 hoje pessoal tu consegue usar ali a voz sintética as legendas automáticas tudo de graça hoje até no filmora 13 tá só que até a data de hoje tu não consegue é baixar o filmora craqueado na versão 13 tá bom então eu vou mostrar para os amigos como que a gente faz isso de forma gratuita tá bom para quem tá começando aí tá um canal dark e que vai ficar perfeito igual e eu tô usando o filmora aqui tá pessoal só que eu vou usar para os amigos como tu vai usar as legendas automáticas depois no cap cut de graça tá bom para quem não tem o filmora 13 licenciado aí tá bom olha só a pessoal eu escolhi esse fundo aqui tá é uma cidade aqui que aparece a paisagem ali o mar as pessoas caminhando na verdade é de um canal que ele é um canal de turismo tá aqui do youtube que ele viaja pelo mundo filmando ali os locais que ele é que o dono do canal ele viaja tá tá então eu escolhi de fundo para que para poder ilustrar aqui a nossa história tá bom de qual canal que eu peguei esse canal aqui tá pessoal canal pop travel esse canal aqui o canal pop travel ele autoriza tá as pessoas é reutilizar o vídeo dele para poder fazer edição aqui no youtube tá o dono do canal pop travel inclusive ele já falou isso para um camarada aqui no youtube tem vários caras aqui hoje no youtube youtube o canal do reddit usando né o fundo desse canal aqui tá porque olha só no vídeo dele que eu peguei esse aqui por exemplo eu só olha só peguei esse vídeo aqui de exemplo tá que eu baixei para poder fazer edição é o da grécia quando ele teve na na grécia ó versão 4k tu consegue baixar uma qualidade bem boa claro tu vai usar um site para poder baixar esse vídeo tá tô mostrando aqui como que eu faria na corrida aqui passo a passo para os amigos tá pessoal para o vídeo não ficar longo demais também olha só aqui embaixo tem a licença do vídeo ó reutilização permitida tá vendo criativo como então o próprio dono do canal ele tá autorizando qualquer pessoa pegar o vídeo dele ele né sem direitos autorais tu vai estar podendo ali editar e fazer o fundo do teu vídeo ali tá então olha só eu já tô com ele aqui eu abri ele aqui no filmora tá já puxei ele aqui para baixo aqui na linha do tempo tá pessoal eu tô com a régua aqui conforme vou passando com a régua aqui tá eu posso tirar o volume desse de do do vídeo tá para deixar só uma música de fundo depois tá e o e o olha só e a narrativa do clipchamp daqui já tá salvo vou trazer vou arrastar para cá tá que a voz narrada só que aí tá no vídeo tá um fundo preto só que eu quero só o áudio então que eu vou fazer com o botão direito aqui do mouse eu vou clicar aqui em cima ó e vou pedir para separar o áudio do vídeo separar áudio ó separou o áudio o áudio vem aqui para baixo o vídeo ficou aqui o fundo preto tá que eu não quero porque lá no clipchamp ele vai salvar em formato de vídeo tá o teu áudio a voz na narrada só que eu quero só o áudio tá aí eu vou deletar a parte de cima disso eu selecionei o vídeo deletei e vou gastar para o começo aqui ó ó do meu vídeo eu vi posso posso ampliar aqui diminuir aqui ó quando aparece a setinha aqui para diminuir que o projeto e vou arrastar aqui no começo ó e vou dar play ó só olá bienvenidos a olha só vocês viram que no começo do vídeo tá ali a logo a vinheta do canal pop travel com a logo tá só que eu vou cortar eu posso pegar uma parte do vídeo só que eu quero ó quero que comece aqui por exemplo ó aqui aí eu vou selecionar o vídeo e vou vir aqui ó cortar o vídeo ó cortei separei esse aqui o começo ó eu vou deletar e vou voltar para o começo coloco uma transição aqui também ó no começo do vídeo ó vou escolher uma transição que geralmente eu escolho essa aqui ó para o vídeo não começar aparecendo de cara começar suave olha só olá bienvenidos a todos a outra história compartilha em rede e posso aumentar aqui dando dois cliques aqui ó se eu dar dois cliques em cima do áudio eu aumento ele ó tá vendo ó ó aumento o volume ó eu sempre procuro aumentar um pouco mais e posso melhorar a qualidade do áudio aqui eu sempre escolho o técnico técnico tá técnico que eu fico uma qualidade melhor do meu áudio tá e do ok olha só o auditorio de la universidade estava em calma e silencio quando emily harris comenzou su classe de filosofia emily uma hermosa jovem era uma apasionada de e aí meus queridos eu posso escolher ali né um título e para colocar ali para deixar no vídeo todo ali tá o nome do canal por exemplo eu arrastei esse aqui para baixo ó coloquei ele aqui eu escolhi esse aqui tá ó arrastei para cá isso aqui eu deleto vamos voltar para cá olha só e aí eu vou dar dois cliques aqui no título que eu escolhi e vou colocar o nome do canal nome ó nome do meu canal aqui tá e aí tu escolhe a fonte que tu quer entendeu pessoal olha só escolher essa aqui tem essa aqui tem várias fontes aqui ó e tu pode escolher ó para deixar aí eu diminuo aqui arrasto lá para cima lá o nome do cara já tá no cantinho aqui tá ó bem discreto aqui eu geralmente eu gosto muito para deixar um bem discreto aqui por exemplo e aí eu tenho que a escala aqui embaixo ó a que eu posso opacidade ó ó eu vou diminuir aqui ó na opacidade ó ó lá fica mais negrito fica normal e vou diminuindo aqui ó para ficar bem discreto aqui o nome do canal tá pessoal aí eu posso arrastar no começo aqui ó e aumentar até o final do vídeo ó o nome do canal vai começar lá no começo até no final e a vinheta olá e vinheta a todos é saudar a outra história compartilha tem né edit o NO voce da universidade o simply tem que dema o lugar caralho ainda está ela no calma e silêncio no nome do canal depois tu podrá escolher tá pessoal aqui eu posso... ó... é... deixar aqui ó... ''Itálico'' tá ''Itálico'' tá ''Ono do canal aqui posso escolher a font também aqui do canal... ó... aqui ó... essa font aqui eu posso deixar ''ROGеро 3D'' tá aqui dentro do canal... Bacana, né meus queridos? Então, já estamos meio que caminhando aqui, meio que caminhando, né? As fotos de legendas automáticas, né? Aí lá no final aqui, ó, chegou até o final, né? Da história, olha só. Beleza, aqui eu já corto o final aqui, já faço uma transição aqui, ó, pra terminar legal aqui o final. Arrasto o nome do canal até o final aqui, ó, posso colocar uma transição também no nome do canal, tá? Pra aparecer, não aparecer direto, tá? Aqui também no começo e no final. Bom, vocês estão entendendo, né? Mesmo que aqui é a transição, né? Olha só, e direto, olha só, tá aqui o áudio, tá aqui o vídeo de fundo e tá aqui o nome do canal no começo. Olá, bemvenidos a todos a outra história compartilha em Reddit. O auditorio da Universidade estava em calma e silencio. Beleza, só que é o seguinte, como, né, no caso, a amiga, talvez a amiga vai estar usando a versão gratuita do Filmora, onde é que nós vamos finalizar o nosso projeto? Lá no CapCut, porque agora não vou colocar as legendas automáticas dentro do vídeo. Pra isso acontecer, eu tenho que salvar o projeto agora, aí eu vou exportar agora. Vou exportar depois que eu peguei o fundo, depois que eu peguei a voz narrada ali, agora eu vou exportar, tá? Escolho o nome qualquer aqui, né? Histórias, só pra mim ter, saber que é o vídeo que eu tô exportando, histórias do Reddit, tá? Beleza. E as configurações, essa aqui, pessoal. Resolução, essa aqui que eu deixo sempre, 1280 por 720, que é o formato do YouTube, tá? Taxa de frames, essa aqui mesmo, de 30 FPS, que é a melhor que tem aqui, que não pesa tanto pro Filmora. O tamanho do vídeo vai ficar, ele já tá te dando o tamanho do vídeo, de acordo com o tamanho da história ali, que ficou em 154 MB, pra mim aqui, tá? Duração do vídeo. Pessoal, isso aqui, ó, ficou curto o meu vídeo com dois minutos e pouco, porque isso aqui é só um exemplo que eu tô dando, tá? De como que a gente faz ali a narrativa, pra não pesar muito aqui, o vídeo não ficar longo demais, tá? Sempre pode, olha só, na maioria dos casos, sempre tem mais de uma história dentro dos vídeos desses canais aqui do Reddit, tá? Sempre tem uma história ali, tem duas a três histórias. Por isso que quando tu for fazer a tradução lá, tá? Da história para o português, sempre informa, né, pra pessoa, ó, vamos para a próxima história de hoje. Porque se tu não informar isso, a pessoa, ela vai se perder ali na história, ó, já tá contando uma outra história, eu não sabia, entendeu? Então, pra te ter um feedback legal e dar a retenção de público, sempre informa que tu tá indo contar a próxima história, tá? Porque tu vai ler ali, tu vai entender, tu tem que entender toda a história ali, né? Tu vai ver se tem mais de uma história ali ou não. E quando tiver ali, na hora que tu for traduzir, tu corrigir ali no Google, no Word, ali, como eu tô fazendo, como eu mostrei aqui no começo, separa ali e mostra pra pessoa, olha só, ó, escreve ali, vamos para a próxima história de hoje do Regi aqui nesse vídeo. Pronto, e dá o nome do título da história se quiser ali, tá? Mas avisa sempre que tu tá indo pra próxima história. Bom, nesse caso aqui agora eu vou exportar, tá bom? Olha só, ele já tá começando a salvar o projeto aqui. Depois que ele salvar o projeto aqui, aí sim nós vamos finalizar lá no CapCut com as legendas automáticas, eu vou escolher a fonte, o texto que eu quiser, tá bom? Vamos então para a próxima parte. Então, meus queridos, olha só, tá aqui o nosso vídeo salvo lá do Filmora, tá? Vou clicar ele aqui e vou importar ele aqui para dentro aqui do CapCut. Eu já estou com o CapCut aberto, tá, pessoal? Se tu quiser instalar o CapCut no computador, tu pode instalar ou tu pode usar ele online da tua preferência, tá bom? Como que eu posso aprender mais sobre o CapCut? Já tem tutorial de graça aqui no YouTube sobre CapCut. Como usar o CapCut. Eu já estou mostrando o caminho para os amigos aqui, tá, pessoal? Como que eu vou colocar as legendas automáticas. Depois que eu finalizei o projeto lá no Filmora, o vídeo, eu vou arrastar aqui para baixo, tá? Para a linha do tempo aqui do CapCut. Todo editor, pessoal, eles têm ali a interface ali muito parecidas, entendeu? Tipo assim, o processo é o mesmo para todos os editores ali, entendeu? A questão ali da linha do tempo, da régua, entendeu? Só muda um pouco ali a interface, né? Mas o processo ali geralmente é o mesmo, tá? Só que aqui no CapCut a gente está usando a versão gratuita das legendas automáticas para quem não tem o Filmora licenciado 13, tá bom? Olha só. Legendas automáticas, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui em texto, tá? Vou clicar aqui e vou vir aqui na opção aqui, ó. Aqui, ó. Legendas automáticas. Essa aqui é a opção das legendas automáticas, tá vendo? E vou clicar nela aqui. E aí eu vou escolher qual? A espanhol. A gente fez no espanhol, não foi? Então, olha só. Está aqui o espanhol. Vamos ver lá o espanhol. Cadê? 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 Aqui, ó. Espanhol Latam, tá? É o padrão. Então só vai ter esse espanhol aqui dentro do CapCut, que é o espanhol para todos aqui, tá? Para todos os idiomas. Vou clicar a selecionar ele, espanhol Latam, tá? E vou pedir, ó, para criar. E vai começar a criar a nossa legenda automática. Olha só, já está criando já, tá, pessoal? Depois eu volto aqui. Já está criando. Enquanto está criando, eu vou tomar meu café. Dá? Então, meus queridos, olha só. Já criou aqui as legendas automáticas. Está vendo aqui, ó? Está aqui elas aqui, tá? Só que ela é criando o formato, está no branco, no padrão aqui. Só que eu posso, ó, conforme eu estou mexendo aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui o projeto, ó, para os amigos verem, ó, na linha do tempo aqui, tá? Que eu posso também selecionar ali só a legenda que eu quero, se eu quiser, está vendo, ó? Para mudar alguma coisa ali, se ficou errado. Mas geralmente já fica certo no padrão. Claro, eu não vou deixar esse padrão que está aqui, o branco, porque fica feio e não fica visível. Tem que ser algo que fica melhor para a pessoa poder ler ali as legendas automáticas, tá? Eu sempre procuro escolher aqui a parte efeitos. Eu gosto de escolher assim, ó, onde tem ali as legendas automáticas, tem várias opções aqui que tu pode escolher para ficar com efeito melhor, tá? Eu gosto muito no final aqui, de colocar ali o fundo amarelo, tá? Deixa eu ver se é esse aqui, não. Mais para baixo. Esse aqui, ó, arte. Essa amarela aqui com fundo vermelho aqui e preto, eu acho bem legal. Geralmente é a que eu mais uso para poder fazer ali as legendas automáticas dos meus vídeos, tá, pessoal? Então já estou dando aqui algum spoiler aqui do que acontece nos meus projetos lá na Espanha, tá? Do que eu uso. E aqui, pessoal, eu voltando aqui no básico, aqui eu posso aumentar, ó, o tamanho da fonte, tá? Eu geralmente eu uso o sete ou oito, ó, sete, estou indo para o sete agora, ou oito, tá? O oito já fica legal. Vou dar play para ver como é que ficou aqui, ó. Note que Ion Stewart, um chico de dieciséis, siete anos, llamava a atenção por sua perseverança e sua capacidade para fazer perguntas que haciam pensar até os filósofos mais experimentados durante cada classe. Ion Stewart sempre levantava a mão de maneira persistente e participava activamente nas discusões, sin embargo, isto... Viu, pessoal, já colocou as legendas desde o começo até o final, tá tudo preenchido já aqui, tá? É muito rápido aqui no CapCut. CapCut aqui, até vídeos acima de vinte minutos aqui, ele coloca direto, é muito rápido. E tu já pode editar, fazer tudo aqui no CapCut, se tu quiser, tá? Meu crime é que ele não precisa usar outro editor, não, tá? Então, vou finalizar aqui, tá? Eu vou salvar aqui o projeto aqui, pessoal. E por último, vai ser a nossa thumbnail, tá? Que aí eu vou definir ali como é que eu vou mostrar para os amigos como é que eu faço as minhas thumbnails, tá bom? E aí eu venho aqui em exportar, tá? Venho na opção aqui em exportar. Vou deixar o que está aqui, ó, 1080p, o que está aqui mesmo no padrão, 30fps, PS de taxa de frames, tá? Que é o melhor que tem. Vou deixar aqui o padrão, 30fps. E vou salvar, exportar. Não tem muito o que fazer não aqui. Eu vou deixar o padrão mesmo aqui, tá? E já está exportando, pessoal. O nosso projeto aqui, pronto aqui. O primeiro vídeo do nosso canal Dark aqui, de histórias reais e fictícias do Red, sobre relacionamentos, vingança, tópicos. É o que chama a atenção das pessoas hoje, que monetiza rápido e fácil de fazer. Isso aqui é um canal Dark muito simples de fazer, pessoal. Isso aqui é verdade, tá? Ó, já está salvando aqui. Depois, agora, vamos finalizar a questão ali da thumbnail na sequência aqui, no passo a passo, tá bom? Então, meus queridos, olha só como que eu faço as minhas thumbnails, tá, pessoal? Olha só, eu sempre uso, sempre usei o bifunk.com, tá? Esse editor online, ele é gratuito e tu não precisa pagar para poder fazer as thumbnails hoje, tá? Claro, tem algumas funções aqui, mais avançadas para thumbnail, que aí tu tem que fazer um plano. Mas para esse tipo de thumbnail, que é muito simples para thumbnail, para canais do Reddit, de histórias, não tem necessidade de pagar plano nenhum, tá? Eu uso bifunk.com, tá? Só digitar na Google vai aparecer no topo aí. Até a data de hoje é de graça, tá? Pessoal, olha só. E aí, a gente tem que pegar e sempre vir aqui na opção aqui, ó. Já estou com o editor aberto aqui. Aí, eu tenho que escolher aqui, ó. Abrir o computador. Tu vai escolher a imagem que tu quer. Eu salvei essa imagem aqui, dessa mulher aqui, para colocar de thumbnail e de foto. É, tipo assim, para ilustrar só, tá, pessoal? Não dá direito autorais, tu não vai ter problema nenhum com o YouTube. O YouTube permite isso, tá? Usar a imagem de pessoas ali. Fictícias, tá? Porque a história, na verdade, é de uma pessoa anônima que a gente não sabe quem é a mulher ali que aconteceu a história na vida dela, tá? E aí, olha só. Eu vou arrastar no canto. Eu sempre sigo o padrão de outros canais. Modelar e seguir o padrão de outros canais, tá? Então, eu estou colocando aqui, ó. Eu posso diminuir aqui, aumentar do jeito que eu quero aqui. Tá? A foto. O fundo, eu escolhi aqui, ó. Um fundo preto, tá? Coloquei aqui uma sombra. Eu selecionei a opção aqui, ó. Sombra. Aparece aqui a sombra para ficar legal. E eu vou colocar até aqui. A fonte. Aí, eu venho aqui em texto, tá? Aí, eu vou escolher aqui essa daqui, tá? Ó, está vindo em negrito. Eu vou escolher aqui a cor dela, ó. Vou escolher aqui a cor que eu quero, ó. Branco, ó. Ficou em branco, ó. Beleza. E aí, qual que é a fonte que eu vou escolher? Geralmente, eu gosto dessa daqui, ó. Então, pessoal, eu gosto de usar essa fonte aqui, ó. Ramento, o olho, tá? Beleza. Está aqui. Beleza. Só que eu vou chegar mais para o cantinho. Vou arrastar ela aqui, tá? Vou voltar aqui. Vou selecionar aqui a fonte de novo. E aí, qual que é o tamanho que eu... Geralmente, eu uso o tamanho 90... 100 ou 99, tá? Beleza. Eu deixo aqui, ó. Ou pode centralizar ou deixar aqui para o canto. Geralmente, eu deixo aqui, ó. Centralizado à esquerda, tá? E aí, qual que é o texto que eu vou colocar aqui? Nessas horas, pessoal, tem que ser criativo. Que é isso que vai chamar a atenção. 80% do nosso projeto é thumb. 20% é título aqui no canal do YouTube. CTR. Um dos maiores segredos hoje para o YouTube é o CTR. Taxa de impressão e clique. E para isso acontecer, nossa thumbnail tem que ser chamativa no texto. Tem que ser criativo. O YouTube, acima de tudo, é uma plataforma de criadores de conteúdo. Nós temos que ser criativo. Chamar a atenção das pessoas. 80% de todo nosso projeto é thumb e 20% é título. A pessoa olha primeiro a thumb e depois o título, tá? Olha só. Como que eu faço? Eu crio. Bom, eu já defini aqui, ó, o título do nosso canal. Quer dizer, do nosso vídeo para o nosso canal do Reddit, tá? Olha só. O título é esse aqui, ó. Que eu já salvei, já salvei o projeto, salvei o vídeo. Está aqui o título. Olha só. Minha esposa me traiu com o seu aluno. Fiquei um ano na prisão depois que descobri sua traição. Eu modelei aquele vídeo que eu peguei no começo lá, que eu mostrei para os amigos, tá? Eu modelei aquele vídeo. Claro, eu mudei alguma coisa aqui no título, mas é referente à história. É uma traição da esposa com um aluno, tá? Do estudante ali, tá? Então, eu mudei alguma coisa. Olha só. Aqui, minha esposa me traiu, no caso, é o homem, né? Olha só. Dizendo que foi traído pela esposa. Só que na thumbnail eu vou colocar o contrário. Aí eu vou colocar a foto. Olha só. A malícia do projeto. Ali no título é o homem que está dizendo. Aqui na thumb é a mulher. Até porque ela está aparecendo aqui. Eu coloquei uma mulher fictícia. E aí, como é que eu vou fazer? Olha só. Aí eu vou mudar. Eu vou mudar um pouco. Não vai ser o que está no título. Traí meu esposo com meu aluno e agora não sei o que fazer da minha vida. Entendeu? Traduzido para o espanhol. Vou vir aqui. Vou copiar. Ctrl C. Ou vem aqui. Copiar a tradução. Porque agora é a esposa falando na thumb. E no título é o esposo. Olha a malícia do... Isso é modelar. É entender o projeto. É entender o que está acontecendo. Por que esses canais viralizam. E é tu entender o público. É isso que chama a atenção da pessoa. É thumb e... Agora vocês estão entendendo como é que funciona mais ou menos. Isso aqui eu estou entregando de graça aqui o ouro para os amigos. Olha só. E vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E vou colar aqui. E vou alinhar de acordo com o que eu quero. Vou aumentar aqui. Aqui. Ficou legal. Beleza. Posso aumentar um pouco a fonte. Se eu quiser. Vou aumentar mais. Vamos ver. Aí eu vou... Cortou ali. Vou vir para cá um pouco. Beleza. Vamos ver aqui. Vou aumentar mais um pouco aqui. Vou arrastar mais um pouco para cá. Beleza. Vamos deixar assim, pessoal. Não precisa ser muito... Muito perfeitinho. Entendeu? Olha só. E aqui eu posso escolher a cor da fonte onde eu quero. Eu seleciono. Eu posso colocar uma cor... O amarelo aqui. Aqui embaixo o amarelo. Também nesse aqui. Para mudar um pouco. Para não ficar tudo igual. Tá? Ó. Amarelo. Ué, pessoal. Vamos aqui. Ratei, ratei. Vamos lá de novo. Amarelo. Vamos ver aqui. Amarelo. Olha que beleza. Já chama mais atenção. Enganei a meu marido, aluno e a hora. Não sei que a ser com minha vida. Eu acho que é mais ou menos isso no espanhol, né? Posso daqui, ó. Voltando aqui. Peraí. Quando eu erro, é só vir aqui no botão voltar, ó. Voltou. Aí aqui eu seleciono. No final posso colocar pontinhos, 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 ó. Três pontinhos, ó. Tá? Ó. Beleza. E vou, pessoal, salvar a minha thumbnail no meu computador. Pronto. Já estou com a thumbnail pronta, pessoal. É isso aqui que chama a atenção. O título que eu coloquei ali. E aí a pessoa vai achar que essa mulher que está aparecendo aqui foi a mulher que traiu ali o marido. Só que, na verdade, não vai aparecer a imagem dela lá dentro. Porque vai ter um fundo só para contar a história de uma pessoa anônima. Então, tu não vai ter problema com o título. É isso que dá certo. Livre de direitos autorais. Então, pessoal, isso aqui foi um passo a passo, tá? De como que eu faço. Claro, a gente precisa fazer com mais calma. Eu sei que faltou... Pode acontecer aqui. Ah, mas faltou um detalhe ali. Eu poderia ter colocado a logo. Claro, a vinheta é uma coisa que tu pode fazer a vinheta depois para o teu canal. Eu estou assim, pessoal, para o vídeo não ficar longo mesmo, entendeu? Eu estou mostrando como que eu faço o passo a passo. E qual que é os editores que eu uso aqui, entendeu? Para poder fazer as minhas thumbnails. E eu procuro sempre colocar uma imagem chamativa de alguma mulher ali, entendeu? Jovem, entendeu? É isso que chama a atenção. CTR, tá, pessoal? Taxa de impressão e clique para funcionar no YouTube. É isso aqui. Vê os avisos no próximo vídeo. Uh-ha! O segredo agora é o... True! 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 True!